Boa noite amigos do Bandolim, sou Rafael Ferrari e estou aqui mais uma vez em mais esse encontro do primeiro ENABAN, Encontro Nacional de Bandolinistas e hoje vou ter o prazer de falar aqui com o meu amigo lá do Espírito Santo Fernando Duarte e sem mais delongas vamos começar então já fazendo aquela pergunta clássica que eu tenho feito para todos os entrevistados Quem é o Fernando Duarte? Bom Rafael, primeiro de tudo agradecer pelo convite esse evento super legal que você está organizando aí, uma honra poder participar e bom, quem é o Fernando Duarte? Sou músico, músico profissional e como a maioria de nós acredita apaixonado pelo Bandolim, acho que quando a gente toca um instrumento que ele não tem tanta visibilidade, precisa de muita paixão a gente tem muita paixão por isso e sou professor de música também sou formado como professor de música e atuo como professor e me considero um ativista do Bandolim, assim como você também Legal, conta pra gente um pouquinho como que foi o teu início na música Desculpa Rafael, como que foi o teu início na música, teve influência familiar, foi mais tarde, foi mais cedo, foi direto pelo Bandolim, como é que foi? A minha família tinha muitos músicos amadores e o meu avô principalmente, ele tocava diversos instrumentos, tocava piano, tocava violão e tocava também o Bandolim Então ele compunha, compunha valsas, deixou tudo escrito e ele tocava também o Bandolim Então quando eu comecei a me interessar, não tão cedo assim, mas já no início da adolescência assim, quando eu comecei a me interessar por música no geral Eu comecei pelo violão, que era aquele instrumento mais simples e com mais demanda, né, pra gente tocar com os amigos, uma coisa assim, né E depois fui indo pra outros instrumentos até chegar o Bandolim Na verdade antes eu passei pelo Cavaquinho e quando eu comecei a me interessar por Choro, que eu comecei a ouvir Choro, que eu me dei conta que caiu a ficha do Bandolim, né Meu avô já tinha morrido, mas o Bandolim tava lá ainda, né, então eu fui resgatar esse Bandolim dele que tava encostado lá e comecei a estudar Legal E isso foi o que, mais ou menos 13, 14 anos? Não, mais um pouco, mais um pouco Cara, eu acho que eu comecei a tocar o violão com uns 15 e o Bandolim um pouco depois Legal Não, é legal saber dessa relação familiar porque justamente a música no ambiente familiar eu acho que contribui bastante Não só tendo um parente que toca, por exemplo, mas tendo pessoas próximas que tem o hábito de ouvir música, que ouvem repertório diversificado Ah, enfim, tu acha que isso contribuiu, assim Isso com certeza sempre foi uma coisa muito comum na minha casa, ouvir música, cantar, juntar as pessoas, assim, isso era um hábito muito comum E meu avô tinha aquela coisa de... ele fez uma música quando meu pai nasceu pro meu pai, fez uma música de bodas de prata, não sei o que, aquela coisa do artesanato da música, assim, né, coisa interessante Massa E falando já um pouquinho, então, da parte mais, acredito que eu já na época de músico profissional, assim, dessa transição Conta pra gente como é que foi a transição entre o tocador, né, o gurizão ali que tá descobrindo E quando que deu aquele estalo, assim, de, ah, vou fazer música, vou estudar, vou tocar profissionalmente e tal É, eu tive uma outra formação antes, me formei em publicidade, trabalhava nessa área, né, e já tocava, como você falou, eram tão tocando, né, com os amigos e tal E sempre dei aula, desde muito cedo eu dava aula de violão, de guitarra, desde bem jovem E aí, com o tempo eu fui sentindo necessidade de ter uma formação mais tradicional de música, né, de cursar a escola de música e tal E ao mesmo tempo as minhas... as aulas que eu dava de música já tomavam um espaço muito grande no meu tempo, né E aí eu percebi que dessas... quando eu tava com essas duas atividades já bem sólidas, né, tinha o meu trabalho e tinha a música Eu tocando, dando aula, e eu vi que eu podia sair de uma pra me dedicar mais a outra E aí que eu fui... e aí eu comecei tudo do começo do estudo, né, fiz conservatório, fiz a graduação, enfim, fui galgando todos os degraus aos poucos Mas nessa época tu já tocava, assim, profissionalmente, já ganhava uma grana, já tirava os cachês e tal? Aham, já tocava alguma coisa, já tocava o bandolim E dividia com aquele horário padrão, assim, de... numa empresa, numa coisa assim Exato, exato Na época eu trabalhava na prefeitura, meio expediente, então era aquele... dava pra conciliar Dava pra conciliar, mas ainda tinha aquela obrigação de estar lá naquele horário Com certeza, todos os dias Era pela manhã, não? Cara, teve uma época que foi pela manhã, uma época que foi pela tarde, mas é sempre ruim, né, porque sempre você pensa assim Você senta ali e você pensa, pô, vou ficar seis horas aqui sem pegar no instrumento Sem fazer nada relacionado àquilo É um tempo que é roubado da sua vida Tá, e quando... e como que foi a ruptura disso? Porque isso é uma coisa interessante da gente falar Porque, um, eu sempre ouvi dizer que... e eu passei por isso, por isso que eu pergunto, né Eu sempre ouvi dizer que a música não dava camisa pra ninguém, né A minha mãe falava isso, né E eu ouvia dizer mais ainda que a música popular, o choro, o bandolim, esses instrumentos populares Davam menos camisa ainda Que eu deveria ser um cantor, um roqueiro, um, sei lá, um cantor, tocar com um cantor setanejo Ou qualquer coisa do tipo Então, sempre teve essa preocupação, não sei se preocupação, mas Essa atenção da minha parte, né, por... pô, será que isso não dá mesmo? Não, o que que eu preciso fazer pra fazer dá? E como que eu vou lidar com isso, né Eu acho que, na verdade, qualquer... qualquer atividade que você vai exercer... nada é fácil, né A música não dá... outro dia eu ouvi uma frase que... que música não dá dinheiro e... só quem dá dinheiro é a família da gente, né Nada mais dá dinheiro pra gente, né Então, o esforço que a gente tem que fazer na música é um esforço como qualquer outra profissão tem que fazer Claro que, às vezes, a valorização é diferente, o quanto você vai ganhar de dinheiro pode ser diferente, mas o esforço a gente tem que fazer Isso que você falou, né, às vezes a gente segue um estilo, um instrumento que não é tão popular assim Então, certamente, a gente tem que fazer mais coisas Não basta... dificilmente um músico, a não ser que seja realmente uma estrela, uma pessoa com atividade muito consolidada Vai conseguir só tocar o que quer, né Ou ele vai ter que tocar outras coisas, trabalhar com música de estúdio, produzir outras coisas que nem sempre vão ser o gosto dele Ou vai ter que exercer outras atividades dentro da música, dar aula e organizar um evento de bandolim A gente tem que jogar nas onze, né A gente tem que fazer tudo que tem ali Então, se a gente escolhe o bandolim, a gente vai ter que procurar fazer tudo que existe dentro do bandolim, no evento dessa área, né Legal E eu pergunto por que esse negócio da ruptura, né Porque, principalmente, quando o cara já tem um trabalho, aquele trabalho fixo, né E tá, também, estudando música E eu acho, né, acredito que quando tem um gosto muito forte por aquilo, é inevitável, né Tu ficar fazendo outra coisa Até conheço gente que passou bastante tempo fazendo outras coisas Outros que desistiram e foram pro outro rumo, querendo ter estado na música Enfim, tem de todos os jeitos, mas acho que a maioria de nós realmente não resiste muito e acaba fazendo o que realmente gosta, né Tu lembra, assim, mais ou menos, tu teve que tomar uma decisão, assim, ah, vou sair do emprego Ele falou que trabalhava na prefeitura, era concursado, não era Não, não Mas tinha aquela coisa, ganhava o salário Era certo, claro, claro E o cara tem que fazer uma escolha, né Pô, vou deixar, abrir mão dessa grana aqui pra poder ter tempo aqui pra ganhar lá Mas eu acho que isso que você falou, você falou a palavra certa aí Às vezes não é óbvio que a questão do dinheiro é inevitável A gente precisa lidar com isso em primeiro lugar Mas eu acho que o que a gente sente mais falta é o tempo, né Assim, não é que eu vou mudar essa atividade porque nessa eu vou ganhar mais dinheiro Não, é porque eu vou ter mais tempo pra fazer isso, né Quando a gente começa a querer se dedicar de uma forma mais intensa A gente percebe a importância do nosso tempo De você conseguir fazer, ter horas do dia pra isso, horas do dia pra aquilo, né Então essa questão do tempo eu acho que é o que é o critério maior, né, o primordial Mas eu lembro que foi uma decisão que eu não tomei de uma hora pra outra, né Como eu te falei, eu fui medindo o quanto tempo Até porque nessa época eu dava aula numa escola Que era exatamente na frente da casa onde eu morava Na frente do meu apartamento tinha uma escola de música Então eu comecei a ver que eu teria mais demanda Se eu largasse aquele emprego da prefeitura Eu teria mais horários também pra dar aula Então foi uma coisa que eu fui medindo, assim Até o momento em que eu me senti seguro financeiramente, né Pra poder fazer isso É, é importante essa coisa E eu pergunto justamente porque Muita gente tem medo, né, de seguir a carreira artística A carreira na música que não seja artística Que não seja fazendo shows ou gravando discos Mas que seja uma carreira na música, né Às vezes tem a carreira acadêmica Tem a carreira com professor Tem a carreira artística Ou tem a carreira que combina essas duas ou três coisas Ou outras coisas também, né O cara pode ir pra produção, transcrição, publicidade Enfim, a música é muito ampla, né Mas igual é a questão de tu transformar em profissão E escolher como tu vai fazer isso O Jacob, por exemplo, ele tinha duas profissões a vida inteira E ele lidava bem com isso Eu achei que ele se comportava profissionalmente De forma exemplar nas duas Porque também tem isso, né A dedicação ela tem que ser Mesmo que o cara tenha um outro trabalho Na hora que ele pega o instrumento e vai Se apresentar em público Ele tá ganhando uma grana pra aquilo Ele tá fazendo aquilo profissionalmente Ele tem que agir profissionalmente ao máximo, né Ele tem que ser ético Eu acho que esse exemplo do Jacob, né Que eu acho que é o melhor É o mais notável, assim Que a gente tem numa pessoa que teve uma outra carreira a vida inteira, né Eu não sei Hoje eu acho que é um pouco diferente O mercado de música é um pouco diferente, né Do que era um pouco, muito diferente Do que era na época do Jacob, né Você tem mais possibilidades, né Tem mais áreas em que a gente pode atuar Ao mesmo tempo tem uma chance maior de você ter uma educação formal Que vai poder te abrir outros caminhos Como você falou de pesquisa, de professor, né Isso é um pouco diferente Realmente, se a gente pensar bem São poucos, assim, né Que a gente tem essa Que a gente sabe pela biografia Que conseguiram fazer isso de uma forma como o Jacob fez Com tamanho e intensidade, né Às vezes, outras questões A gente vê músicos que tinham ou uma outra profissão Ou uma outra questão qualquer Às vezes a gente vê na biografia o cara que tinha uma questão familiar Que era um problema mais comum Ou um problema com bebida Ou um problema de dinheiro Às vezes, uma outra questão qualquer que se coloca na nossa vida Vai te sugar do seu objetivo, né Já vai te tirar daquilo Então, realmente, o exemplo do Jacob é um exemplo incrível E a dedicação dele Mas aí tem outras questões Ele também passava a noite em claro A gente vê isso na biografia dele Ele trabalhava durante o dia e à noite ele passava a noite estudando Às vezes, nem todo mundo tem a condição física de fazer isso As pessoas têm hábitos diferentes Essa sagacidade também, né É, ele tem história que ele Porque o Jacob também tinha muito claro Que ele queria passar por esse esforço Porque ele não queria se render a um mercado Que ditaria o que ele teria que tocar e compor e gravar Ele queria justamente, como ele dizia, né Comer e sustentar a família do emprego dele como funcionário público Para poder fazer música livre E isso também é interessante de ver Porque é uma opção que a gente faz, né Eu quero dividir ou eu quero pular fora Vou ganhar um pouco menos, talvez, no início E vou buscar, tentar equiparar Ou até ultrapassar Mais para frente, né Vou abrir mão de alguns luxinhos Algumas coisas Em busca de uma coisa que vai me fazer mais feliz Enfim, que eu vou poder ajudar mais pessoas Não sei É, com certeza E no caso do Jacob, né A gente só tem a agradecer a ele, né Porque ele realmente ficou livre Para tomar as decisões artísticas que ele queria Numa época que a gente sabe que era difícil para o choro, né E ele, e a época Você vê a época Talvez a melhor produção dele ali Do final dos anos 60 Era a época de menor popularidade do estilo, né Ele realmente estava fazendo uma coisa que era contra Era na contramão do mercado, enfim, né Mas talvez Mas ele poderia, por exemplo Ter exercido uma atividade como professor de música, né Ou produção, enfim Ele escolheu um caminho que foi melhor para ele E a gente agradece Legal É, no final das contas A gente vê a importância da escolha mesmo, né Do cara saber o que quer E não ter medo de fazer Porque ele podia ter escolhido essa vida dupla, assim E também, de uma certa forma Ter dado uma desculpa depois, né Ah, pois é O meu trabalho lá me tira tempo Eu não posso fazer aqui Ah, não sei o quê E ele não Ele foi lá e usou as cartas que ele tinha na manga Para fazer o melhor possível nas duas coisas, né Uma que dava o aporte para a outra Para poder existir, acredito, né Exatamente Legal É... Conta como é que foi, então Depois, logo depois Dessa Dessa decisão de De viver Exclusivamente da música Começou a dar aula e tal Por volta de que época Quantos anos tu tinha aí nessa época Que ano foi isso aí? Cara, nessa época eu tinha uns... Uns 20 e pouco Por volta de... 2000 e pouco Primeira metade da década de 2000 2003, por aí, né Entendi 2003 eu tinha 25 Talvez um pouco antes disso Mas... Diga E a tua incursão, assim, no meio acadêmico Quando que deu Quando que tu começou a fazer conservatório Bom, nessa época eu comecei a fazer Fazer o conservatório Que tem a faculdade de música Aqui tem um curso, né De música popular Nível técnico Que eu fiz É... Não tem a opção do bandolim Eu fiz violão e guitarra Mas aí durante o curso Era um curso muito bom Na verdade era um curso que Ele foi... Ele foi pensado para ser um curso superior Ele só... Não era um curso superior por questões burocráticas Mas ele tinha toda a estrutura de um curso superior De música popular E aí eu fiz Na habilitação de violão e guitarra Mas durante o curso Eu fui convencendo os professores A deixar eu tocar bandolim Nas matérias mais... Claro que eu tinha as matérias de violão e guitarra Mas matérias de prática de conjunto De improvisação Eu fui convencendo aos poucos A usar o bandolim Foi... No final eu já tocava mais bandolim Do que violão e guitarra, né Legal Então eu fiz esse curso Depois, acho que 2009 Se eu não me engano Eu entrei na... Na Universidade Federal Para fazer licenciatura, né E me formei lá Como professor em música E depois fui fazer o... Na época também não existia ainda A graduação em bandolim Que a gente tem hoje na UFRJ, né Isso Então a opção era licenciatura E depois concluindo a licenciatura Eu fui fazer meu mestrado lá na UFRJ Com o professor Paulo Sá Que foi meu orientador Já voltado pro bandolim Já participou aqui do... Já participou aqui do Enabã Inclusive elogiou aí Ele comentou que... Foi muito fácil orientar Que tu era um cara muito organizado E tudo mais Que bom Não, o Paulo é um ótimo professor E é... Obviamente a autoridade acadêmica Que a gente tem em bandolim, né Sabe tudo Massa E... E qual que foi, assim... Tu disseste que já fez o mestrado Tá indo pro doutorado Vai seguir adiante essa linha É, eu tô... É, provavelmente eu vou Ainda que eu acabei há pouco tempo, né Ainda tô meio na entre safra, assim Tô começando a pesquisar os lugares As escolas Mas provavelmente eu vou continuar Pro doutorado em breve E a tua pesquisa de mestrado Ela foi relacionada ao bandolim, então Ela foi relacionada ao bandolim Na música clássica É, na música contemporânea, né Não só na música clássica, mas... É, mas principalmente Eu li uma parte do teu trabalho E na verdade Uma coisa que eu achei interessante Foi que... Tu chegou à conclusão de que A produção, né De música... Digamos, né Música clássica pro bandolim No Brasil Ela é quase zero, assim Ela quase inexiste, né Não tem quase nada E... E... E é legal que tu pontua Vários... Vários gêneros, assim De vários países De vários compositores E o Brasil sempre recai no choro Sempre recai no jacol Enfim, nas coisas que a gente Tá acostumado O que... O que na verdade Queria a tua opinião É... Mostra o quanto o choro Ele sempre foi Desde a origem, né Um gênero musical É... Avangard, né A... A... A frente do seu tempo Um gênero que Transgrediu sempre Muita... Muito parâmetro Das coisas que existiam E continua fazendo isso Acredito E como ele é Desde o princípio Assim, uma coisa moderna Sempre atual Sempre contemporânea Que aceita linguagens E aceita sotaques E aceita As contemporaneidades, né E além disso É uma música De altíssima qualidade, né Que ela... A gente meio que... A gente... Meio que não sente necessidade De ir pra outros lugares Porque dentro daquilo Tem tanta coisa pra estudar, né Tem tanta coisa pra fazer Dentro desse estilo, né E realmente, no Brasil Ela é a identificação Primeira do bandolim, né A gente pensa no bandolim Pensando no choro Pensando no choro Imediatamente, né Mas, obviamente Em outros países Ele foi adquirindo Outras identidades Outras formas de ser tocado Além disso Tem a forma do bandolim brasileiro Ser tocado, né Que é, obviamente Uma linguagem específica Da música brasileira Mas... A gente vê Que em outros países Ele é muito usado também Na música clássica Na música contemporânea Na música mais moderna E aqui ele não é tão usado Mas... Também... É um instrumento que No geral No geral No mundo Ele é pouco usado Na música clássica E aí, nesse trabalho Do mestrado Eu procurei Entender um pouco Os motivos disso, né Entender como era Esse uso dele Principalmente na música Do século XX e XXI Que foi o recorte Que a gente fez, né Então, a gente pegou Músicas É... Um dos produtos Um dos objetos Do trabalho Foi um levantamento De peças Em que o bandolim é usado Eu levantei Muito mais Mas lá Lá no trabalho Eu escolhi Cem peças Do século XX e XXI Que usam o bandolim Peças de bandolim solo De duo De orquestra Com bandolim Das formações Mais diversas Utilizando bandolim Com música eletrônica Com instrumento convencional Com voz Com tudo E... E aí, então Em cima da análise Dessas cem peças Dessas cem partituras É... A gente procurou entender Como que o bandolim É utilizado nessa música Então, uma coisa Que a gente percebe muito É que... É... Do mesmo jeito que você falou Que a gente tinha que Peça no choro, né Peça no jacó Aqui no Brasil Lá fora também tem Algumas certas Caricaturas Do bandolim, né Então, é muito comum O compositor Que não é bandolinista E vai botar um bandolim Ele vai fazer Nota longa Fazendo trêmulo Uma coisa assim Que não tem muito como errar Ele vai usar aquela O que ele... Quando ele pensa Em bandolim Ele já pensa aquilo ali, né Serenata italiana Essa coisa Que já é uma caricatura Também do bandolim Então a gente vê que Ele é muito usado Desse jeito Uma forma, por exemplo Que quase a gente não vê O bandolim ser usado É fazendo acordes Na música erudita, né Ele não é usado E ele tem um potencial Muito grande De harmonização, né E ele não é usado Porque requereria O compositor Ter um conhecimento Muito grande De instrumentos De quais são as Aberturas possíveis Quais não são possíveis Tudo bem Que é parecido com o violino Já ajuda bastante Que é um instrumento Que é mais próximo Desses compositores Sim E... Então, inclusive Um dos... Um outro Fruto desse trabalho É o e-book do... Do que a gente está Lançando hoje Aqui junto com essa entrevista Ele vai ser disponibilizado Junto com a entrevista Que é um e-book De notação e interpretação Para o bandolim Legal Que ele... A ideia é ele ser um guia Mesmo Tanto para o compositor O compositor que quer escrever Para o bandolim Então ele vai pegar Ali e ele vai saber O que o bandolim pode fazer Ele tem Digamos Um cardápio ali Dos efeitos do bandolim De como fazer aquilo Só legal O que dá para fazer O que não dá E por outro lado Para o intérprete também Para saber assim Ah, como que eu posso Fazer uma frase Ligada ou desligada Quais são as formas Que eu tenho de fazer Como descreve isso Como entender isso, né Porque eu acho Que isso é importante A gente está falando Uma mesma língua O compositor está falando O intérprete também Porque Como a gente não tem Isso muito estabelecido Ah, uma ligadura Pode ser mil coisas, né Uma ligadura pode ser... Isso até afasta os compositores Por não ter muito claro Como que o bandolim funciona Eu lembro até que De forma alguma Isso é uma crítica Ou um desmerecimento Pelo amor de Deus Mas Na própria suíte Retratos Tem um acorde No terceiro movimento Que não existe No bandolim Porque ele pegou O Radabés pegou Uma abertura Que não tem como fazer Então tipo assim É uma coisa De conhecer De conhecer De tocar Ou de saber interpretar Mesmo De ter o hábito de ouvir Interessante esse teu trabalho E também Por outro lado A gente vê lá no O Raffaele Calati Italiano Lá no início do século XX Ele Fim de XIX Início do XX Ele já falava Que Ele falava Que Dos motivos do bandolim Não ser muito utilizado Na música clássica E ele dizia Que um dos motivos Ele falava Que os instrumentos Não eram bons Que ele também era luthier Propunha uma série De modificações E ele falava Que um dos motivos É que os intérpretes Não tinham Interpretação padrão Então o compositor Escrevia Mas ele não sabia Como o cara ia tocar De repente Se o cara ia fazer Com trêmulo ou não Se o cara ia fazer Um estacato Se ele ia juntar O compositor Também não sabia E isso ele dizia Que era um dos motivos Do instrumento Não ser utilizado Porque A gente sabe Que o compositor Faz parte da função dele Ele quer ter controle Do resultado Sonoro Então isso é uma coisa Que também ajuda A Ajuda a atrapalhar Ajuda a afastar Um pouco o instrumento Então a ideia Desse book É isso Ele está sendo disponibilizado Gratuitamente No meu site Também no Bandolin.net Que a gente vai botar Botar o link aí Ele está sendo disponibilizado Gratuitamente Peço que todo Passem Para os compositores Façam chegar Os compositores Os bandolinistas E obviamente Ele é um trabalho Que está aberto Para qualquer crítica Sugestão Para a gente fazer Um trabalho coletivo Do bandolin Legal cara Porque realmente A gente Apesar de viver Isso foi uma coisa Que eu comentei Até com o Paulo Na entrevista anterior Apesar de a gente viver Uma era de globalização De interconectividade De internet das coisas De wi-fi em todo canto De não sei o que Realidade virtual 3D, 4K E carros autóctonos E autônomos E drones Toda essa coisa Que a gente via Nos Star Wars De volta para o futuro Da vida Já tem coisas dessas Acontecendo Algumas coisas acontecendo Na vida real A gente não tem ainda A viagem no tempo Mas a gente tem máquinas Que já inspiram Muita coisa Que já dão Possibilidades Imagino Que a gente Há 15 anos Não tinha Nem imaginava E mesmo assim A gente ainda Não tem conteúdo Para bandolim Disponível na internet E isso é um gancho Já para Para uma outra pergunta Que eu ia te fazer Que é sobre o site O bandolim.net Que eu lembro Que quando eu comecei A tocar bandolim Lá no ano 2000 Eu não tinha nem computador Não tinha nada Em casa Assim Não tinha internet Obviamente E eu lembro E eu lembro que Logo que eu pude Ter acesso A um computador A internet Eu comecei Num trabalho Também que eu tinha Na época Numa empresa E tal E eu tinha O meu computador Com internet Lá Então eu Fussando a internet Eu descobri o site Bandolim.net Que era o único E até hoje Ainda é um dos poucos Canais que a gente tem Assim Quando a gente pesquisa Bandolim Para Feitos Por um Assim Conteúdo criado Por um bandolinista Falando de bandolim Mostrando algumas coisas Relacionadas ao instrumento Enfim Eu queria saber Como que foi Fazer esse site De onde veio A ideia Se foi difícil Na época Em função da internet Ainda ser primordial Assim Está começando É Cara O site está no ar Desde janeiro de 2000 São 16 anos E Eu acredito Que O momento Em que eu estava No meu estudo Era muito semelhante ao seu Eu estava iniciando também E fui na internet Comecei a procurar E vi que não existia Absolutamente nada Absolutamente nada E Então O que eu Eu tinha feito Um cursinho De programação HTML Lá Na avô Tentar Então o que eu fiz Foi tentar juntar A pouquíssima informação Que eu tinha Cara Para você ter uma noção Como eu falei Que Quando eu comecei a tocar O bandolim Eu peguei o bandolim Do meu avô Que já era falecido E peguei o bandolim dele Eu ia nas lojas aqui Aqui Eu moro no Espírito Santo Em Vila Velha Que é na Grande Vitória Eu ia nas lojas de música Os caras não sabiam Me dizer Qual era a afinação Eles falavam Não É igual violão Cara Como que é igual violão São oito cordas O cara queria me vender E não tinha como saber Não tinha como eu Até eu descobrir Um ou outro Que tocava o bandolim Tudo era muito difícil Então o que eu fiz Foi pegar A pouquíssima informação Que eu tinha Como que é fim No bandolim Quais são as notas E aí Sei lá Um livro tal Que tinha Uma informação Sobre a vida Do Jacó Do bandolim Aí eu botava lá Aí E aí o que aconteceu E foram surgindo Outras pessoas Que tinham interesse nisso Então cada um Foi surgindo como informação Aí apareceu Um dos primeiros a contribuir O Alê Ferreira De São Paulo Ah, tem um artigo aqui Sobre arranjo Ele colocou lá O Mário Seve Antes dele lançar lá O vocabulário do Choro Ele passou algum material Uns exercícios Então a gente foi juntando O pouquinho que tinha E as pessoas foram aparecendo E entrevista Fiz uma entrevista Com Del Rian Entrevista com a Milton E foi juntando ali Algumas iniciativas A gente tem ainda O nosso grupo de e-mail Lá do Yahoo Groups Que já A gente vai falar A gente vai falar Sobre isso mesmo Uma coisa antiga Um grupo de e-mail Mas dali foi surgindo Muito material A discografia Do Jacó do Bandolim Que foi levantada A questão das portas Os discos Que a gente levantou É, o nosso amigo Américo Lá de Brasília Que é um pesquisador Super sério E a gente foi juntando Muito material Das discussões Que foi virando Conteúdo para o site Algumas partituras A gente ia colocando Lá também E Óbvio que Isso foi 16 anos atrás Hoje eu acho Que a gente Eu vejo o site Meio numa encruzilhada A gente vai ter que tomar Um posicionamento Porque Aquela necessidade Que me moveu lá atrás Já não existe mais A gente hoje Já tem Acesso a muita coisa Principalmente através Das redes sociais O acesso Direto à pessoa Você pode O cara que ouviu O seu CD Pode te mandar Uma mensagem Para o cara Me manda uma partitura E você vai me mandar Isso facilitou muito O acesso Então eu vejo O site mais como Uma Hoje Eu vejo ele mais Como uma possibilidade De a gente Unir informações Maiores Vamos levantar Uma bibliografia Do instrumento Então Vamos fazer um levantamento Dos trabalhos acadêmicos Que foram feitos E ir juntando Ali como um repositório Mesmo Como uma biblioteca Eu acho que ele Ele não Ele perdeu um pouco Pela mudança Do meio de comunicação Essa agilidade Assim Do contato direto Ali Hoje O que foi muito legal Do nosso grupo de e-mail É que só existia Aquele canal de comunicação Hoje que tem tantos outros Hoje que tem Facebook Tem WhatsApp Ele enfraqueceu um pouco Assim Falo enfraqueceu Mas acho ótimo Que ele tenha sido enfraquecido Acho ótimo Que a gente tenha Todas essas opções Mas No momento Que a gente tinha Muitos músicos ali Músicos Músicos Referência do instrumento Gente que estava Iniciando completamente Sim E todo mundo ali Tentando construir Esse conhecimento Eu acho que isso Isso é muito legal E isso é uma riqueza Muito grande Dentro desse trabalho É eu acho Outro dia eu entrei Lá para ver Tem novecentos e poucas Pessoas cadastradas Lá se não me engano Tem gente E Eu fui para Olhar minhas primeiras Mensagens Meio a título De relembrar As coisas E eu entrei Lá na lista Em 27 de setembro De 2001 Eu recém tinha Pego o bandolim Na mão Pela primeira vez E a gente vê Como é importante A gente usar Essas ferramentas Que no caso Na época era a internet Estava começando Era esse conhecimento Que tu tinha Para botar no ar O que a gente O que a gente tem Na verdade Talvez se não fosse Se não fosse tu Lá atrás Muita coisa Não teria acontecido A gente não tem Como medir Talvez Exatamente A importância Disso Ou Não tem como Mensurar Mas a gente tem Como ver A relevância De ter tido Esse site Lá atrás E de ter tido A lista Dos bandolinistas Também Eu lembro Que tem lá Uma lista Dos luthieiros Na época Era uma coisa Super mitológica Encontrar um luthieiro Você vê Eu Moro Numa cidade Média Numa cidade Média Tem pouquíssimos Bandolins Aqui Até hoje Quando eu comecei Eu acho que tinha Profissionalmente Tinha dois bandolinistas Que tocavam Que eu não conhecia Porque eu era um garoto Eu também não sabia Nem onde se tocava Choro Não sabia nada Então A sua possibilidade Aí eu tinha a possibilidade De conversar com zero Bandolinistas E de repente Passa de zero Para 200 300 400 Então facilita muito Obviamente Aquelas questões Que a gente sempre Que sempre Quem está iniciando Repete Mas qual palheta Que eu uso Como é que é Qual corda Com a corda Capitador Isso é muito Para quem está começando Isso é um obstáculo Muito grande Eu lembro Que quando eu Comecei no cavaquinho No ano 2000 Eu fui na loja Não sei porquê Mas eu fui na loja Comprei um cavaquinho Cheguei em casa Com o cavaquinho Comprei um cavaquinho E um disco Do Zeca Pagodinho Bom Aqui no disco Do Zeca Pagodinho Vai ter alguma música Para eu tocar Com o cavaquinho Como fazer isso Eu não sei Aí eu lembro Que eu cheguei em casa E aí eu olhei As tarraxas Assim E eu disse Qual será que é A lógica disso aqui Para afinar o cavaquinho Eu não sabia nada Né cara Eu disse assim Ah Será que se eu deixar Todas no mesmo lado Assim Na mesma posição Será que se eu der X números de voltas Eu não sabia Aí eu lembro Que eu comecei A girar Assim Meio Quando veio Pá Estourou A terceira corda Cara Eu botei as mãos Na cabeça E eu pensei Exatamente Eu pensei assim Eu pensei assim Cara Eu vou ter que ir Na loja Comprar outro Cavaquinho Amanhã Eu botei fora O cavaquinho Deu perda total Eu achava Que era um troço E aí Eu também Fui em umas lojas De música Nessas mais comuns Cara Não tinha Não tinha Material Não tinha Os caras não sabiam O que era uma palheta Para o cavaquinho Eu também não sabia Que eu podia usar Qualquer palheta Que me agradasse Eu achava Que tinha uma específica Né Os caras não sabiam Corda Se tinha uma Ou era muito Não tinha Tinha mais para violão Para guitarra Livro Disco Não se achava Ia numa loja De música comum Assim Então eu achava Disco de todo mundo Do Leonardo Do Roberto Carlos Menos um disco De cavaquinho De bandolim E às vezes Isso que você falou Às vezes A gente Eu acho que o iniciante Ele procura Muitas informações Que na verdade Não existem Qual é a palheta certa Às vezes Só precisa de alguém Para falar Cara Você pode usar qualquer uma Só precisa disso Mas se ninguém Fala isso para você Você pode ficar procurando Qual é a palheta certa Você vai ficar o resto Da vida procurando Então precisa disso A pessoa que fala Cara Pode fazer do jeito Que você quiser Isso já é importante demais Para quem está começando Sim E é um incentivo Para o cara Pular aquela primeira barreira As primeiras barreiras E não frustrar Poder incentivar ele A seguir adiante Exatamente Legal Tu falou que Desde o início Sempre deu aulas Fala um pouquinho Para a gente Também Do teu método Para O método iniciante De bandolim Já que a gente está falando Nesse mote Do músico que está começando Tu tem um trabalho também Que é um livro Dedicado ao bandolinista Iniciante Exato O que é que fala Exatamente esse livro E qual foi a tua A tua ideia de concepção dele Porque é uma coisa específica Para o iniciante De bandolim Eu acho que Apesar de tudo Que a gente falou Dessa coisa Do site Dessa movimentação Dos bandolinistas De como a internet Facilitou tudo Eu acho que ainda Falta muita coisa Para o nosso bandolim A gente ainda A produção de material Para o bandolim É muito pouco Você fala Você não tem Como falar Você não tem Uma estante aqui Com livros brasileiros Sobre o bandolim Métodos e transcrições Não tem A gente tem Muito pouco E Uma das coisas Que eu vi E eu sempre gostei Muito de procurar métodos Todo método De bandolim Que eu acho Pela minha frente Eu compro Eu baixo Eu xeroco Eu faço Eu arrumo De algum jeito E a gente Viu os métodos Os métodos De fora do Brasil Com uma coisa Muito voltada Para o iniciante A coisa da tablatura Do CD Explicando Porque Aqui no Brasil Eu acho que é muito comum O bandolinista Ele vem do violão Vem de um outro Instrumento Lá fora tem muita gente Que vem do violino Também Que é uma outra abordagem Mas A pessoa que está iniciando Ela tem dificuldades Que são muito específicas Não são as mesmas dificuldades De uma pessoa Que já toca Então Quando Quando a pessoa Pega um método E Um método mais antigo Um método Enfim Qualquer método Ela vai abrir E tem Páginas e páginas De partituras De arpejos Cara Mais provavelmente O que mais provavelmente Acontece Ela fechar esse livro E desistir Porque ela não sabe nada Ela não sabe o que é partitura Não sabe como é que segura o instrumento Não sabe como pega a paleta Então É muito áspero É muito rígido Para quem está começando Então a minha ideia do livro Foi fazer um livro simples Com Com essas informações básicas Quais são as notas Com o CD Acompanhando Para a pessoa poder ouvir Entender Como é que faz o exercício Porque às vezes O exercício Por mais simples que seja Sem a referência sonora Tem uma dificuldade Para quem está começando E fazendo uso da tablatura Que é um recurso Que É muito usado Instrumentos de corda Mas aqui A gente não tinha ainda Nenhum instrumento Nenhum material Para bandolinho Com a tablatura A gente sabe Que a tablatura É um Não é um bom método De escrever Ela não é um método Para se escrever música Com ele É só uma Uma assistência É uma ajuda Para quem está começando Para poder entender Assim Até eu acho que tem casos Em que a tablatura é legal Às vezes ela resolve Digitações Assim Coisas que Mas enfim Mas ela não é um método Para se escrever música Ela é um método auxiliar E para quem está começando Ela é fenomenal Porque ela simplesmente Resolve o problema Ela consegue A pessoa consegue tocar Desde que Ela tenha referência sonora Por isso o CD também Só a tablatura Sem o CD Não adianta Não funciona Ela tem que ter referência sonora Porque Como você sabe A tablatura Ela não dá O tempo das notas A gente não tinha Nenhum material A gente não tinha Não tinha nada Que auxiliasse Essa pessoa Que está começando E Até por causa do site Eu sempre recebi Muito e-mail Das pessoas Falaram Cara Que Pô Quero começar O Bandolim Como é que faz Que livro que tem Qual método E não tinha Não é tão simples Não é tão simples Então a ideia do livro Era essa Eu já tinha feito Um outro livro Doze peças para bandolim solo Que são arranjos Peças diversas De bar De bar Chopin Noel Rosa Pascoal Arranjos para bandolim solo Que era um material Que também Não tinha nada Com tablatura Que também Para dar um auxílio Dentre essas doze Algumas são mais simples Algumas são mais Compreensas também Para dar uma Ajudar a todo mundo E tinha lançado um outro Que era um guia Choro Um guia prático Que é um material Que já está até esgotado Que era uma apostilhinha Sobre o choro E aí eu falei Ah, agora é a hora De lançar esse Do Bandolim E aí eu fiz Uma parceria Com a Faculdade de Música Do Espírito Santo Que lançou o CD E eu tive apoio também Da Universidade Federal Que a gente gravou O CD no estúdio Lá Essa parte da produção Do CD Que não estaria incluída No começo A gente conseguiu Incluir também E o livro está aí Cara E tem tido um resultado Super interessante Sim Que massa Tem tido muita saída E o pessoal Eu acho que está Funcionando bastante bem E qual que é o nome Do livro? Bandolim para iniciantes E onde que a gente consegue? No meu site Tem lá o link Para a compra do livro Também É www.fernandodoar www.musmus.br No bandolim.net Também tem lá o link Para a compra também Legal É importante a gente Falar disso Porque Uma das coisas Que tem sido A máxima Assim Uma máxima não Mas um ponto Que interliga Assim Tem interligado Até agora Todos Com quem eu conversei Justamente Essa coisa De a gente Mesmo ainda Mesmo Vivendo a globalização E tudo mais Ainda O bandolim Parece que está Léguas para trás Eu acho que falta Bastante coisa A gente tem bastante Material de violão Claro Desde o violão erudito Até o violão popular Violão sete cordas A gente tem canais De caras Que dão aula Que ensinam Que tem conteúdo Blogs Sites De cavaquinho A gente já está tendo Também Tem bastante Não digo que tem bastante Mas já tem gente Boa Fazendo Trabalhos Sérios Dando aulas Cursos online Site Blog Enfim E o bandolim Ainda está bem Carente Então É importante A gente falar Desses materiais Que existem Para que as pessoas Procurem Saibam que eles existem E consigam procurar Ir atrás E ajudem elas Também A evoluir A estudar Enfim A conhecer Legal E esse Esse ebook Que tu comentou Que está sendo lançado Agora Sobre Sobre o O estilo De interpretar No bandolim Sobre tal Essa parte Mais composicional Ele vai estar Também no teu site Ele vai estar No bandolim.net Ele vai ser gratuito Download gratuito A partir de De hoje Ele está disponível Tanto no meu site Como no bandolim.net Legal É outro material Importante Para a gente Ter mais bibliografia A respeito Do nosso bandolim Brasileiro Ele já foi pensado No formato Que dá para imprimir Também em casa É um livro pequeno Um guiazinho mesmo Legal E conta para a gente Quais estão sendo Qual é Quais estão sendo Teus projetos Agora Terminou o mestrado Lançou esse Esse material Aí já Eu sei que isso Dá trabalho Pesquisa Elaborar Escrever Formatar A gente vai fazendo As etapas Aí Tu tem tocado Tem um CD Tem gravado Como é que é Pois é Cara Isso que você falou Essa atividade Às vezes toma tempo Nos últimos Dois anos Eu acho Eu fiquei Mais focado Nessa parte Da pesquisa E acabei Tocando menos Então Um dos meus projetos Agora Acabando o mestrado Era gravar um CD Que eu gravei Em 2012 Um EP Com cinco faixas Composições minhas E agora Eu queria gravar outro Mas Estou vendo o que vai acontecer Agora Se me dar com o doutorado Talvez Tenha que esperar Mais um pouco Mas Inclusive Por causa da produção Dos livros Também Que foi Foi tomando tempo E eu já tenho Outras ideias De outros livros Que eu gostaria de fazer Outros materiais Sempre tocando Claro Porque Acho que A A A forma Da gente A legitimidade Da nossa produção Depende do que a gente Está tocando Isso tudo é produto Do que a gente Está tocando E é assim Que rola É assim Que floresce Isso Mas Então Agora Como eu te falei Acabando o mestrado Agora eu estou nesse período De vendo o que vai Entre as fãs Sendo os próximos capítulos Pode crer Mas tem mais material Para sair por aí Eu já tenho Bastante material Para ceder Só ver como Eu vou viabilizar isso E tem mais material Para sair também De livro também Que Vamos ver nos próximos Capítulos Que vai acontecer Legal Então dizer para Para a galera Que Que gosta de bandolim Ou que está aprendendo Que gosta de bandolim Ficar conectado Ao site lá O bandolim.net Ao teu site também Fernando Fernando Doar Para ficar Sabendo Dessas novidades Dessas coisas todas Que Acho que Vão engrandecer mais Assim A cena Do bandolim brasileiro E tu é um cara Pioneiro Que lá atrás Enquanto o pessoal Só Ainda Só se preocupava Em ficar tocando Tu foi Acho que Talvez um dos primeiros caras Depois do Afonso Machado Teve aquele o Afonso que fez escrever o método bandolim brasileiro mas é de 1980 81 tem a minha idade, depois disso não teve outros trabalhos a não ser esse que a gente está falando tem um período aí de vazio e agora acredito que a galera que está nos assistindo vai animar também a produzir outros conteúdos a gravar vídeos, a colocar coisas no ar, porque hoje a gente tem tanta facilidade de poder estar na internet colocando essas coisas no ar que é importante a gente estar compartilhando isso com as pessoas a gente a gente produz e joga de maneira tão mais fácil do que antigamente tão mais fácil do que imprimir um livro, por exemplo e a gente espera que esses movimentos que a gente faz eles vão ter um reflexo outras coisas vão surgindo a gente espera que essas pessoas que estão, a gente sabe que essas pessoas que estão tocando que estão estudando que estão aprendendo vão produzir outras coisas isso é uma bola de neve é como a gente espera que seja legal e fala pra mim o seguinte dentro da tua do teu estudo do meio acadêmico agora se tu seguisse um doutorado em seguida tu já tem mais ou menos mesmo que uma ideia simples de que caminho seria seria relacionado ao bandolim seria mais pesquisa voltada pro bandolim ou pra alguma coisa relacionada na verdade eu tava pensando numa linha de pesquisa mais voltada pro choro não especificamente para o bandolim mas em possíveis abordagens metodológicas do estudo do choro baseado em questões históricas e tal é uma coisa que eu ainda tô tô imaginando como formatar isso aí mas talvez não seja especificamente do bandolim mas obviamente claro que eu vou sempre puxar pro lado do bandolim vai ter né porque o bandolim é importante na história do choro acho legal que tenha também trabalhos voltados pra digamos decifrar o choro assim né que a música brasileira em geral ela tem a tradição oral como a principal né principal fonte de de ser passada adiante assim mas acho que é importante até pra pra gente ter pra expandir assim pra mostrar até pra fora do Brasil o que é a música brasileira assim ter um um registro uma uma tradução digamos assim pra linguagem musical né até porque até porque como a gente falou nem todo mundo tem acesso né a uma roda de choro ajudar quem não tá tão perto né bom a gente chegando ao finalzinho então desse desse bate-papo aqui com Fernando Duarte esse fera aí bandolinista compositor estudioso pesquisador pioneiro aí nessa nessa desbravando a internet aí a gente né falou da importância do dessa dessa atitude que lá atrás poderia parecer uma coisa simples né assim despretenciosa mas hoje 16 anos depois a gente vê que tem teve uma importância fundamental porque a gente conseguiu através dessa tua desse teu dessa tua pioneirismo aí de ter feito essa coisa toda aí essa proatividade é a gente conseguiu juntar pessoas né em torno do instrumento eu lembro que dentro da lista a gente catalogou todas as capas dos discos do Jacó a gente catalogou os próprios discos as gravações a gente trocou muita gravação né coisas não só do Jacó do Choro do Garoto do Nazaré coisas que a gente tinha que mandar pacotes e pacotes de cartas e encomendas na época tinha músicos nos Estados Unidos próprio Ricardo Sandoval que vai participar aqui com a gente ele estava está no grupo Jorge Cardoso Isaías Isaías Juale Ferreira enfim quanta gente importante participou durante esses anos todos desse grupo então a gente também vê e só lembrando Rafael que o grupo continua ativo quem quiser se inscrever é só entrar lá no bandolinho.net na página tem o link lá para se inscrever no grupo e o grupo ainda funciona legal e a gente vê que às vezes uma atitude que pode parecer simples pretenciosa a importância que tem então mais do que nunca a gente hoje na era da internet a gente vê a importância de fazer fazer o que a gente pensa que a gente tem em mente compartilhar às vezes é uma atitude meio de você aquela coisa de jogar a garrafa com a mensagem no mar a gente não sabe onde vai chegar mas uma hora chega alguém acha eu aqui em Vila Velha não sabia quem ia ver aquilo se alguém ia se interessar mas o que eu fiz foi botar lá e aí as pessoas foram aparecendo bom chegando no final eu queria que tu desse para a gente de novo os contatos assim esses canais eu queria saber se desse para a gente teu site o site do Bandolim tu está no Facebook tem uma fanpage é um perfil como é que a gente acha no Twitter sei lá Instagram passa para a gente aí os teus canais de contato para a galera te achar bandolim.net bandolim.net nosso site bandolim está lá tem a biblioteca sobre instrumentos tem links tem luthiers professores o nosso grupo de discussão tem tudo lá bandolim.net o meu site fernandoduarte.mus.br que lá tem informação sobre sobre o meu trabalho artístico musical tem vídeo tem música tem partitura de composição minha para baixar a parte falando sobre aulas também trabalho como professor aula pelo Skype meu site tem também eu uso o site também como uma plataforma para as aulas tem partes do site que são restritas para os alunos através de 100 que lá tem bastante exercício vídeo coisa específica para as aulas eu uso para isso também então fernandoduarte.mus.br lá tem também informação sobre os livros como comprar os livros CD o ebook que a gente está lançando hoje vai estar para download lá também e eu estou no Facebook não é uma fanpage é um perfil fernandoduarte e lá eu sempre boto notícias de tudo que eu estou produzindo legal então tá eu queria antes de me despedir que tu falasse um pouquinho como tu vê o que tu acha desse primeiro Enabam qual que é o teu sentimento em relação a esse evento sei que tu já participou de outros eventos outros festivais inclusive a gente se conheceu em um desses festivais de música que tem pelo Brasil lá em Curitiba fala um pouquinho aí deixa uma mensagem para a galera que está nos assistindo sobre o primeiro Enabam eu acho que até difícil de dizer eu acho que isso é a realização de uma coisa que a gente já vem pensando há muito tempo isso é um essa ideia do encontro quantas vezes a gente já conversou sobre isso a gente já falou há quantas décadas a gente vem falando sobre isso e a internet é a ferramenta para a gente que toca um instrumento que tem pouco número de pessoas não é como o violão o piano então a internet é o nosso espaço de troca então eu acho que essa ideia é uma ideia muito feliz e espero que tenha muitos outros várias outras edições porque a gente está precisando acho que o bandolim precisa muito e eu acho que a gente teve há pouco tempo a questão do Facebook eu acho que deu um salto muito grande em termos de acessibilidade a gente está começando a ver muita gente muitos bandolinistas que aparecem não só porque o instrumento vive um momento obviamente de popularidade o Hamilton de Holanda é uma estrela o fato de existir o Hamilton de Holanda faz com que existam muitos bandolinistas mas eu acho que o Facebook facilitou muito para a gente se encontrar agora antes a gente dependia do cara chegar lá no site de alguma forma hoje está tudo é uma rede está tudo conectado não é um ponto que está lá parado que tem que esperar todo mundo chegar até ali as interligações são de várias formas então acho a iniciativa incrível e acho que todos nós temos que te agradecer por essa organização que vai ser muito importante para o nosso instrumento legal então Fernando foi um prazer falar contigo te agradeço por dar um pouco do teu tempo para conversar com a gente com os espectadores com a galera que está assistindo acredito que a gente fez descobertas e redescobertas aqui de coisas muito bacanas que talvez quem está nos assistindo ainda nem conhecessem talvez quem está começando começou há menos tempo que nós não saiba dessas coisas desse histórico desses canais desse pioneirismo e tudo e é importante a gente ir construindo a história do instrumento com base nas ações como sempre foi mas fazendo um registro das ações dos bandolinistas das pessoas que por paixão pura ao instrumento vão lá e dão o que elas têm de melhor tudo o que elas podem como é o teu caso para produzir conteúdo para conectar as pessoas para compartilhar a mesma informação então indico fortemente para todo mundo que busque o site que conheça o teu trabalho e fique ligado acompanhando porque a gente sabe que eu sei pelo menos que vai vir ainda bastante trabalho legal dessa cachola então te agradecer pelo teu tempo de estar conosco aqui e desejar sucesso nas tuas empreitadas porque a gente também como bandolinista do lado de cá torce para que pessoas como tu estejam sempre criando sempre desenvolvendo trabalhos que é o que talvez depois que a gente não estiver mais aqui vai fazer com que isso ajude muito mais gente talvez do que ajudou até agora e do que vai ajudar enquanto a gente estiver a gente sabe que os trabalhos às vezes eles são reconhecidos muito depois da gente mas é importante eles serem feitos pensando em ficarem marcarem o seu lugar no tempo e principalmente para a gente criar esse 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 legado que o bandolim brasileiro ainda não tem bibliográfico histórico essa coisa mais de registro mesmo das coisas a gente tem muito a performance o tocar gravações mas acho que é importante também a gente ter a parte mais escrita da coisa a tradução disso para a gente poder ampliar e também deixar o registro de uma história da nossa história da história do instrumento então eu te desejo sucesso sempre nas empreitadas e mais uma vez acho que eu e todo mundo que está assistindo agradeço demais a tua colaboração com a gente no primeiro Enabam beleza Rafael agradeço de novo prazer em falar com você maravilha Fernando valeu um abração abraço falou